Eu vou para a capital agora, para Campo Grande, vamos ao vivo agora com a Ingrid Rocha, que tem informações para a gente, Ingrid. E eu já começo perguntando para você, como foi o 7 de setembro aí na capital? Teve protesto também? Como foi o protesto? Bom dia! Bom dia, Ana! Bom dia também para toda a sua audiência, sim, Ana. No período da manhã, tivemos aí manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro e no período da tarde, manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro. Bom, no período da manhã, segundo dados da guarda, 40 mil pessoas se reuniram aqui em Campo Grande nessas manifestações a favor do presidente. Somente na Praça do Rádio, que fica aqui no centro de Campo Grande, foram 5 mil pessoas reunidas. Os manifestantes, eles se encontraram em três pontos aqui da cidade, um no Parque das Nações Indígenas, o outro ponto foi em frente ao Ministério Público e o outro na Praça do Rádio. Depois, eles se concentraram, tivemos um ponto principal de concentração, que foi em frente ao Comando Militar do Oeste. As pessoas estavam vestidas com uma camisa da seleção brasileira, tinham também camisetas com a foto do presidente Jair Bolsonaro e também frases chamando para esta manifestação de ontem. Os carros e caminhões também passando pela Avenida Afonso Pena, principal avenida aqui da cidade, adesivados com a bandeira do Brasil e também com a bandeira do Brasil pendurada. O trânsito na Avenida Afonso Pena ficou praticamente parado na manhã desta terça-feira de ontem, aqui em Campo Grande, e a única ocorrência que a polícia relatou foi de um homem que estava jogando pedras nos carros dos manifestantes nesse período da manhã. Aqui na capital, esse homem foi detido pela polícia. Entre as pautas principais aí relatadas, pedidas pelos manifestantes, estava aí a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também o pedido de voto impresso. Na maioria dos manifestantes estavam pedindo aí uma reforma política no Brasil. No período da tarde, então, tivemos manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro. Segundo os organizadores, mais de mil pessoas participaram, mas, segundo a polícia militar, foram 350 manifestantes. O ato também foi considerado pacífico, assim como o que ocorreu de manhã, e reuniu representantes da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, sindicatos indígenas, movimento de trabalhadores rurais sem terra e outras minorias. Eles pediam aí a manutenção da democracia no país, a demarcação de terras indígenas, estavam aí entre as pautas dos manifestantes no período da tarde. O movimento se concentrou na Praça de Coelho, no centro de Campo Grande, depois eles caminharam pela rua 14 de julho. Então, felizmente, Ana, ambos os movimentos foram pacíficos aqui na capital, apesar dessa ocorrência que eu relatei anteriormente. E para encerrar a participação, Ana, vou falar sobre um assunto que também movimentou o 7 de setembro aqui em Mato Grosso do Sul. Depois de toda a polêmica aí gerada com o achiamento da bandeira do Brasil Império e a determinação do ministro Luiz Fux para a retirada da bandeira, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul fez uma postagem ontem exaltando aí o período imperial aqui no país. O post começa falando que há 199 anos o Brasil declarava independência de Portugal para se tornar uma monarquia constitucional. Eles destacam o que tínhamos neste início, Dom Pedro I, como imperador e finalizam falando que foi o mais longo e promissor período de estabilidade e progresso durante a forma monárquica de governo. Na publicação, muitos comentários criticando a postura do Tribunal de Justiça, teve gente até mesmo dizendo que estava envergonhada dessa publicação e também tiveram pessoas parabenizando o Tribunal pela postagem. Bom, Ana, vale destacar que toda essa polêmica em volta da bandeira do Brasil Imperial começou na segunda-feira, quando o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Carlos Eduardo Contar, decidiu que a bandeira do Brasil Império seria hasteada no Tribunal de Justiça. No mesmo dia, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, determinou que a bandeira fosse retirada. A determinação, segundo Fux, levou em consideração o pedido do Conselho, dos integrantes do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o presidente do CNJ, a bandeira não está inserida entre os símbolos oficiais do Poder Judiciário e, além disso, é necessário que se mantenha neutralidade e imparcialidade do tribunal. Segundo nota do Conselho, os autores do hasteamento serão encaminhados para a Corredoria Nacional de Justiça para apuração de eventual responsabilidade disciplinar. Então, Ana, tivemos como destaque ontem aqui em Campo Grande as manifestações a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro e também toda a polêmica em volta do hasteamento da bandeira. Ana? E aí Vamos lá.